Depois do acidente ferroviário do último mês de junho, o governo argentino decidiu instalar câmeras nas cabines dos maquinistas. Os registros obtidos por algumas delas foi este, condutores distraídos ou simplesmente dormindo durante o trajeto do trem. Em menos de um mês, o Ministério do Interior e Transporte do país conseguiu registrar funcionários usando telefone celular, lendo e até cobrindo a câmera de vigilância. Em outros casos, o condutor cochila e passa direto numa estação. A divulgação das imagens nesta quarta-feira coincidiu com o anúncio de medidas de segurança a que serão submetidos os condutores de trem na Argentina. Todos vão passar por exames psicológicos, físicos e deverão revalidar a habilitação a cada ano. Além disso, será proibido o uso de celular e a entrada de pessoas não autorizadas à cabine. Segundo o Ministério do Transporte, foram poucos os funcionários flagrados cometendo infrações e todos foram afastados. O governo do país quer evitar que acidentes como o de fevereiro de 2012 se repitam, quando 51 pessoas morreram e 600 ficaram feridas em Buenos Aires. Obrigado.